Oi, então olha só a novidade, a BBC revelou que Doctor Who já voltou em produção, a 12ª temporada volta só em 2020, enfim, a gente já sabe disso, mas essa foto, não sei se é um teaser do que tá por vir, mas ela mostra o pessoal com as roupas um pouco mais tropicais, então será que isso é já um indício de que a gente vai ter um episódio em lugares mais quentes e em outros países, como a gente teve na 11ª temporada, mas em países mais tropicais? Talvez sim, talvez não, eu não sei, mas a gente tá aqui em 2019, 2020, vai demorar ainda pra chegar, porque apenas janeiro de 2019, nós não vamos ter mais Doctor Who esse ano, e fica aquela pergunta, né? O que diabos fazer até 2020, enquanto Doctor Who não volta? Eu tenho uma dica, então se você ainda não assistiu The Good Place, por exemplo, é uma série de comédia maravilhosa que fala sobre o universo e coisas doidas do universo e céu e inferno, mas principalmente aquela vibe meio Guia do Mochileiro das Galáxias, e tem muita coisa que dá pra relacionar com Doctor Who, que é muito legal, essa série maravilhosa que se você não assistiu, você pode assistir e pode passar 2019 inteiro, vendo e revendo as três temporadas, até você se cansar e duvido que vai cansar, porque é incrível essa série, então dá pra relacionar muito The Good Place com Doctor Who, até mesmo desejar um crossover dessa série com Doctor Who, então vai lá e assiste, se você não assistiu, assiste lá The Good Place, é muito legal. Outra coisa que você pode fazer durante esse ano, assim, é assistir Luther, que é uma série policial, você pode fingir que o Idris Elba é o doutor que perdeu as memórias e se tornou um policial, e até nessa série tem um crossover aí com o oitavo doutor, o Paul McGann, então fica bem divertido fazer esse exercício de imaginar Luther como se fosse Doctor Who, só que uma série policial e combina bem, tenta lá, é muito legal e é muito boa a série. Também é uma série bem curtinha, tem poucos episódios por temporada e ela demora tanto quanto Sherlock pra voltar cada vez, mas é muito boa, então você pode fazer isso enquanto Doctor Who não volta. Seja criativo, imagine Doctor Who em absolutamente tudo que você assiste, isso pode ser meio complicado, enfim, faça isso. Você também pode assistir, assistir as páginas do livro de Doctor Who, de livros de Doctor Who, eu tenho aqui, por exemplo, o Shada, eu tenho outro livro de Doctor Who lá, mas eu não encontrei, mas você pode fazer isso, você pode reler livros de Doctor Who se você já leu, por exemplo, você pode ler esse aqui, se você quer ler, você pode ler o Shada, por exemplo, que é inspirado num arco clássico do quarto doutor, mas a ideia interessante aqui é que você pode reler esse livro imaginando cada vez um doutor diferente, então você pode reler 13 vezes, 14 ou até mais, dependendo se você quer doutores do universo expandido também, então você pode reler um bilhão de vezes esse livro imaginando um doutor diferente, cada vez que você lê 2019 vai passar voando assim. Tenta ler também isso, faz isso, é legal. Enfim. Mais uma coisa, se você é um fã um pouco mais hardcore, hardcore, você pode... Eu tô lendo meu roteiro. Você pode ouvir os áudios da Big Finish, que tem muita coisa lá, você com certeza vai ter até 2020, se não mais, até, sei lá, 2050, pra ouvir todos os áudios da Big Finish, o único porém é que eles são em inglês, mas se você entende em inglês, pode fazer isso, que vai ser muito bom pra você. Se você quer ouvir audiodramas em português, você pode acessar ali no trendalore.com.br, ouvir os nossos audiodramas, que tem muitos episódios relacionados com Dr. Who também, e que você pode passar o seu tempo muito feliz durante o 2019, até chegar à estreia da 12ª temporada. Mas, por fim, se você já fez tudo isso, e ainda sobrou um tempo em 2019, olha, você pode... Sei lá, vai no Twitter, faz posts sobre como você gosta de determinados personagens, escreve as suas teorias lá no Twitter, como todo mundo faz, mas você pode fazer com Dr. Who, que é muito mais legal do que ficar xingando as outras pessoas. E, enfim, você pode fazer isso, você pode escrever fanfiction, você pode... Olha, tem tanta coisa que você pode fazer. Faz o que você quiser, mas o legal é você se divertir durante 2019, tentar esquecer que Dr. Who não volta ainda. Você pode também... Eu não comentei isso, mas é óbvio, você pode assistir a série clássica de Dr. Who, você pode rever as temporadas, fazer uma maratona e rever as temporadas. Começa a assistir ao contrário, da 11ª até a 1ª. Assiste fora de ordem, tenta conectar episódios e criar teorias sobre eles. Enfim, você pode fazer tanta coisa. Você pode também começar Tortured, que, se você não assistiu ainda, funciona, vai lá assistir Tortured. Tem Sarah Jane Adventures, que eu não assisti, mas a gente pode assistir junto Sarah Jane Adventures. Assiste os filmes lá do... do cara lá, do Dr. Who and the Daleks. Como é que é o nome do cara? Peter Cushing? Cushing? Peter Cushing. Também tem isso que você pode fazer. Você pode assistir Class, que morreu antes do tempo, mas tem essa opção. o que mais que você pode fazer? Tem tanta coisa. Vamos ver no roteiro o que mais que você pode fazer. Série clássica, Tortured, Sarah Jane Adventures, Class... E é isso. Basicamente isso. Enfim, é isso. Você pode me dizer aí nos comentários o que você pretende fazer durante o ano de 2019 enquanto o Dr. Who não volta. Indique outras coisas também. Não precisa ser só relacionado ao Dr. Who. Por exemplo, indiquei The Good Place e Luther. É muito legal. Diga aí o que você vai fazer durante o ano de 2019. E, claro, você pode também continuar assistindo aos vídeos aqui, ouvindo aos podcasts, que a gente não vai em lugar nenhum. É só acessar o transalor.com.br. Mas é isso. Eu volto no próximo e até mais.